É uma felicidade estar aqui hoje no Cauinho, Cachaça é um velho amigo. O Cauinho eu conhecia muito de nome, pelo trabalho que está sendo realizado aqui, mas eu não tinha ideia que era um cinema tão grande. Parece um cinema um pouco, vamos dizer, da minha juventude. Em Santos, por exemplo, a gente tinha esses cinemas enormes, o cinema ali de forma de estádio, maravilhoso, e que hoje cumpre um papel tão importante aqui na cidade de Ribeirão Preto. Eu sou cineclubista de origem também, estávamos conversando aqui sobre Morrice Lejar, que foi o meu mestre lá em Santos. Eu fiz o curso para dirigentes de cineclubes com o Paulo Emílio Salles Gomes. Eu, com 12, 13 anos, eu estava no cineclubismo, e ao lado de Pagô, da Patrícia Galvão, que era a minha vizinha, nós viemos juntos para assistir os filmes, viemos palestras do Paulo Emílio Salles Gomes, aí conheci o Rudá, eu com 14 anos, ia para São Paulo sozinho, ficava lá com o Caio Scheibe, com o Rudá Andrade, na Cinemateca. Isso, olha, é uma coisa assim que, para mim, tem uma referência muito importante na minha formação como pessoa, e principalmente como cidadão. principalmente do ponto de vista, inclusive, vamos dizer até, do papel que o cinema teve na minha formação, junto com o teatro, junto com música e tudo mais, que foi, assim, muito base, vamos dizer, da minha formação. Eu vi, eu acho que nesses anos todos, hoje em dia, eu estou tendo um tempinho para ver cinema, eu estou vendo uma média de 10 filhos por semana. Eu sou cinéfilo, assim, não tenho jeito, né? E, certamente, aqui o Cauim está com dificuldades, como todos nós sabemos, que sempre esse tipo de atividade e o tipo de trabalho que é desenvolvido aqui precisa de subsídios, né? Então, eu quero me juntar nessa campanha aí de arrecadação de fundos para a sobrevivência do Cauim. Tenho certeza que as pessoas serão sensíveis pelo papel que ele desempenha socialmente. Acho que governos e a iniciativa privada têm um papel muito importante nessa manutenção. E viva o Cauim, que é, até o nome é indígena, então a resistência é mais forte, né? E é uma cachaça indígena que é uma delícia, né? Então, viva o Cauim!